Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor, tudo vem das Tuas mãos. Eu entrego tudo a Ti, Senhor, pra Tua honra, pra Tua glória e pro Teu louvor. Eis-me aqui, Senhor. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo sim, por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre o seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por Ti, Jesus, perdido, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Pois eu sinto o Teu amor. Transformar a minha vida. E meu coração. E meu coração serenco. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, ó Cristo, a Ti entrego. Oh, que gozo do meu, oh meu Senhor Paz perfeita, paz completa Glória, glória, oh glória ao Senhor Tudo entregarei Assim tudo entrecarei Sim, por Ti, Jesus Bendito, tudo deixarei Sim, sim, tudo entregarei Sim, Senhor Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus Bendito, tudo deixarei Sim, por Ti, Jesus Bendito, tudo deixarei Eu sou Márcia Costa no Espaço Feminino dessa quarta-feira com reapresentação na quinta pela manhã, se você estiver assistindo nesses dois dias ou em qualquer dia que você queira assistir mais uma vez esse momento, ou se você estiver assistindo esse, refletindo essa mensagem na página do nosso Face, obrigada por essa companhia e eu creio que enquanto você está ouvindo essa palavra, o Senhor está curando você, o Senhor está trazendo vida ao seu corpo físico, o Senhor está curando as suas emoções, o Senhor vai estar trazendo direção, entendimento, liberdade aos seus passos e você vai estar em uma trajetória que Deus planejou para você, durante essa palavra, viva do próprio Jesus, o entendimento que você precisa No nosso espaço hoje, nós vamos meditar sobre esse ensinamento de Jesus Jesus nos ensina a superar o dia mau Sabe, o dia mau, ele chega E tem gente que não gosta de falar disso, não se fala e não se prega sobre isso porque acha que isso é uma mensagem contrária, que isso é algo que vai te deixar para baixo, que isso é algo que vai te deixar triste Então vamos só falar de coisas boas, vamos bater palminha, vamos ficar saltitantes Mas é necessário se falar do dia mau, como Jesus quer que nós compreendamos, como Jesus quer que a gente pense e reflita sobre o dia mau, sobre as circunstâncias Sabe por quê? Porque o nosso pai, Jesus, ele não quer filhos infantilizados Bebês espirituais, que só gostam de horinhas felizes, só gostam de coisinhas boas, de momentos confortáveis Jesus, ele quer filhos habilitados, fortalecidos, maduros Aqui, entendam a dificuldade, entendam os desafios Entendam os momentos difíceis e o dia mau Com uma postura de filho, com entendimento, uma mente, um coração Cheio de uma posição E cheio de uma revelação de Deus sobre aquele dia Esse dia difícil chegou, mas ele não é dia de destruição Ele não é dia que vai me deixar por terra Ele vai ser um momento em que Deus vai me inspirar Me capacitar, me fortalecer E eu vou passar por esse dia O dia mau precisa ser falado O dia mau precisa ser pensado Mas com essa mente, a mente de Cristo Em que esse dia será um dia de oportunidade Em que esse momento será um momento em que você vai passar E vai crescer E vai amadurecer Por isso, Jesus nos ensina a superar o dia mau Como é que você vai decidir passar por esse dia? Como é que você vai decidir passar por esse momento? Jesus, ele nos ensina a não deixar que a perturbação Ela chegue a te desequilibrar Jesus nos ensina a não deixar a perturbação desequilibrar o teu coração O teu estado A tua mente, as tuas emoções A perturbação, ela é muito interessante Porque ela vem e te desestrutura A perturbação, ela te desestabiliza E no momento em que você está desestabilizado O que que acontece? Você cai Você já parou pra... Já pedalou? Já andou de bicicleta? Se você estiver pedalando E na tua frente vai acontecer um desafio Porque você vai ter que passar Entre duas árvores, digamos assim Entre dois obstáculos E você vai ter que passar de uma forma muito equilibrada Entre aqueles dois obstáculos ali Se você estiver pedalando Olhando pro chão Você vai desequilibrar Você não vai conseguir passar no meio daqueles Daquelas duas árvores Daqueles dois obstáculos Agora, se você manter o teu olhar adiante Se você estiver pedalando E manter o teu olhar bem assertivo Ir na frente, ir pra frente Você passa tranquilamente Sem balançar com a bicicleta E sem desequilibrar Jesus, ele nos ensina A não deixar a perturbação Desequilibrar do teu coração E você cair E você se assustar E sair do equilíbrio Ele quer que você se mantenha em pé No momento difícil Por isso que em João No capítulo 14 O primeiro versículo Jesus já abre com essa palavra Não se perturbe Não perturbe o teu coração Que essa perturbação Ela vai causar desequilíbrio na tua vida Você vai cair Então não se perturbe Mantenha-se olhando para ele De que forma? Crendo em Deus Crendo também em mim Olha a mudança Que Jesus nos sugere Ele nos convida a mudar De perturbado A aquele que crê Mude de estado Você tem essa autoridade em Jesus Ah, eu não consigo Consegue? Consegue sabe por quê? Porque você tem a vida do próprio Deus Você pode dizer a essa perturbação Que o lugar dela não é dentro de você Mais uma vez eu digo Que a perturbação A preocupação A ansiedade Ela é como um pássaro Voando na tua cabeça Vai sempre vir Ele vai sempre tentar E ficar voando na tua cabeça Mas deixar ele fazer ninho na tua cabeça Deixar ele se instalar A perturbação Ela pode vir E querer te balançar no dia mau O dia mau chegou E você ficou perturbada Ficou assustada Mas acontece Que você sabe Porque sabe Crê Porque crê Que tem um Deus Que está a seu favor E portanto Você vai tomar uma posição Entre ficar perturbada E crer Eu vou me manter Crendo Porque o meu Deus É fiel Para cumprir O que ele disse Sobre o dia mau Você crê nisso? Então Jesus nos ensina E opte Por essa decisão De Jesus Por essa instrução Por esse convite de Jesus Não se perturbe Creia Jesus Nos ensina Também A manter O ânimo Manter O ânimo Ânimo É algo Que Precisa Ser Mantido O ânimo Ele não pode ser Uma Exceção Na tua vida Ah Eu estou animada Hoje Porque eu tomei Uma xícara De café E a cafeína Me deixou Animada Ah Eu estou animada Hoje Porque eu soube Que essa notícia Boa ia chegar Ah Eu estou animada Hoje Porque hoje Saiu meu dinheirinho Eu estou aqui Ânimo Ele não pode ser Uma exceção Na tua vida Ele tem que ser Uma regra Ele tem que ser Mantido E como manter O ânimo Focando Nessa palavra Lembra De Jesus Na fidelidade Dele Pela sua vida Olha o que Jesus Nos diz em João No capítulo 16 Se você puder E tirar um tempinho No capítulo 16 Você vai ver Coisas preciosas No capítulo 16 Jesus Ele Começa A falando E a instruindo A A A os discípulos Sobre E a todos nós Sobre a missão Do consolador A que o consolador Que era o Espírito Santo Que é o Espírito Santo Viria Ele viria Para convencer O mundo do pecado Da justiça E do juízo Ali no versículo 8 Do capítulo 16 E aí Jesus Continua falando Aos discípulos Que eles Estariam vivendo Um momento De Despedida de Jesus Porque Jesus Iria morrer por eles E iria ressuscitar Mas no versículo 33 De João Jesus diz assim Eu estou dizendo Essas coisas para vocês Para que vocês tenham paz Eu estou dizendo Essas coisas difíceis Para vocês Mas para que vocês Tenham paz Porque nesse mundo Vocês vão ter aflições Vocês vão ter dificuldades Elas vão acontecer Mas elas não podem Se instalar dentro de vocês Vocês precisam ter Ânimo Mantenha o ânimo Sabe por quê? Olha o que Jesus diz Eu venci o mundo Ou seja Jesus está dizendo o seguinte Eu destruí Eu tirei Do inferno Do mundo Aquela autoridade Aquele poder De destruir vocês Por isso Eu venci O mundo Nisso Você mantém O seu ânimo Quando A dificuldade Começar a surgir Quando o dia mal Começar a surgir Como é que eu mantenho O ânimo? Eu mantenho o ânimo Na revelação Do meu Salvador Ele já venceu Ele já venceu O que poderia Me destruir Ele já tirou Do inferno Toda a autoridade De destruir A minha vida Portanto Vou manter-me Firme No que ele Planejou Para mim É Essa é Uma orientação De Jesus Sobre o dia mal Está me alimentando É pão Para mim E eu quero partir Com você Compartilhar com você Como é que a gente Vai viver o dia mal Jesus nos ensina A viver esse dia Como é que você Vai decidir Passar por essa hora Jesus nos ensina E Jesus nos orienta Que no dia mal É necessário Que você e eu A gente não se deixe Levar pela dor É Jesus ele também Nos fala Que no dia mal Ele nos orienta Ele nos convida Que nesse dia É muito importante É muito necessário Que você não se deixe Levar Como quem está Num rio Que tem correnteza E se deixe Levar Pela dor É dia De entrar Num posicionamento A respeito Da dor Ela é necessária Ela é Ela vai me fazer Crescer Mas ela não vai Destruir O meu estado Ela vai servir Para que eu tenha Orientação Direção Entendimento De Jesus É Em Coríntios E Isso a gente Não está aí no texto Não Que eu não Marquei Mas em Coríntios É No capítulo Em segunda Coríntios No capítulo 7 No versículo No capítulo 7 No versículo 9 Paulo fala Sobre um momento Em que ele trouxe Uma carta Para aquela igreja De Corinto E aquela carta Foi uma carta Difícil Foi uma carta Bem Até Complicada De ser lida Porque ela exigia Um entendimento Sobre uma Uma situação Bem ruim Que estava acontecendo Na igreja Acontece que Paulo fala o seguinte Que aquela carta Ela movimentou Aquele povo Para o arrependimento E uma tristeza Segundo Deus Existem dois tipos De tristeza Uma tristeza Segundo o mundo Que ela Implica em remorso Ela te leva Aquele estado De comiseração Aquela coisa De se levar Pela dor É sim Eu sou pobre Coitado É sim Tudo de ruim Acontece comigo É sim Esse dia mal chegou E aí eu me abraço A dificuldade Eu tenho pena De mim mesma Eu me apego Ao dia ruim Como se fosse Uma muleta Para que todos Tenham peninha De mim Esse Essa tristeza É segundo esse mundo Agora Paulo também Fala aqui Em segunda Coríntios Capítulo 7 O versículo 10 Que existe uma tristeza Segundo Deus E uma tristeza Que produz Arrependimento Arrependimento É metanoia É mudança Mudança de mentalidade Para que? Para salvação Para livramento Para cura Salvação aqui A palavra salvação Aqui é sozo No original É cura É libertação É arrependimento É mudança De mentalidade E essa Tristeza Segundo Deus Ela não é uma tristeza Que pesa Ela é uma tristeza Que se coloca Como um movimento Curador Um movimento Que cura Um movimento Que traz luz E entendimento Enquanto a tristeza Segundo o mundo Ela traz trevas Ela faz o que a gente Está falando aqui Ela faz com que você Seja levado Por uma dor E Deus está Nos orientando Não se posicione Dessa maneira Posicione-se Reagindo E reagindo É resistindo Pedro fala isso Na sua carta Que ele escreve Resista ao diabo E ele fugirá de você Resista Esteja de pé Esteja exatamente Na contramão De se levar Por uma tristeza Segundo o mundo Este é um posicionamento Que Jesus está ensinando Para você viver Sabe o que? De cabeça erguida Vamos lá então Ao primeiro texto Sobre não se deixar levar Sobre a dor Não vamos nos deixar levar Pela dor E eu quero mostrar para você Duas versões do mesmo texto O mesmo texto de provérbios No capítulo 4 Na versão Que a gente tem acima Essa versão Ela nos aponta o seguinte Se te mostrares Frouxo No dia da angústia A tua força vai ser como? Pequeno Olha essa palavra Para você Se você Se mostra frouxo Fraco Se deixa levar Pela angústia Ah, vou me deixar levar Aí a tua força Vai ser pequena Na outra versão A versão da NVI Diz o seguinte Que se você vacila Essa frouxidão É vacilar Essa frouxidão É se vacilar É se deixar levar Pelas impressões Da dificuldade A tua força Será limitada Você está percebendo? Esse Esse vacilar Esse afrouxar É se deixar levar Pelas impressões Da dificuldade É Tem gente que Está passando Alguma enfermidade Aí ela diz assim Poxa, estou com uma dor aqui Estou com uma dor aqui Aí começa a ouvir Os sintomas Daquela doença E ela nem A outra pessoa Está ouvindo Os sintomas Da doença E começa a sentir Os mesmos sintomas É São as impressões Do inferno Do mundo Que produzem Na tua mente Uns sintomas Que não são reais São só feitos aqui Eles estão só aqui Por impressão Ah, eu acho que estou Com algum problema De pressão Por quê? Porque eu ouvi Alguém falar Que estava com alguma Situação cardíaca Ah, porque eu ouvi Que o fulano Se separou Da Beltrana Deixou a Beltrana De uma hora Para outra Aí eu já fico Com aquela impressão Daquele mal E eu fico olhando Para o meu parceiro Para a minha parceira Para o meu companheiro Para a minha companheira Já na espreita Já desconfiando Será que ele vai fazer A mesma coisa Que o outro fez? São as impressões Do dia mal E aí você se deixa Levar por essas impressões Ih, fulano ficou desempregado Ih, nossa Fulano ficou desempregado Agora está passando necessidade Está passando fome E aí você já começa A ficar assustado E começa a ficar Com aquelas impressões Ih, eu acho que o meu chefe Está contra mim Ih, eu estou achando Que alguma coisa errada Vai acontecer no meu trabalho São as impressões Do dia mal E você não pode se deixar Levar por isso Intercepta isso Com a palavra do Senhor Porque senão A tua força será pequena Olha o que o texto De provérbios 18 Nos orienta Esse texto nos diz Que o Espírito firme O Espírito aí Está com letra minúscula Minúscula Porque é o seu Espírito Mas ele está firme Porque está cheio Do Espírito de Deus Esse Espírito com letra maiúscula Esse Espírito firme Está cheio Do Espírito de Deus Por isso está firme E aí Esse Espírito firme Sustém o homem Sustém Segura Segura o homem Na sua doença No seu dia mal Na hora do desemprego Mas olha só O Espírito abatido Quem vai poder suportar? Provérbios 18 14 Na revista E atualizada Essa versão aí Então Mantenha o teu Espírito Cheio do Espírito Do próprio Jesus Como? Lendo essa palavra Que traz para você Que a verdade do dia mal Ela não é Aquela Aquele Aquele movimento Para te destruir A verdade do dia mal É que é um movimento É uma oportunidade Para você Treinar a sua capacidade De estar sustentado Firme Alicerçado Em Jesus Que é a sua rocha Que é o autor E consumador Da sua fé Então Firme-se No Espírito Vivo De Jesus E não vacile Não entregue-se Agora Jesus Também nos ensina A respeito do dia mal E ele E ele nos ajuda A entender o seguinte Ele faz O que nós não temos Condição de fazer No dia mal Você muitas vezes Vai perder Algumas condições Porque pode estar Enfermo Numa cama Porque o desemprego Bateu E você não tem Muito o que fazer Você já entregou Os teus currículos Você já fez Todo o movimento necessário Falou com um Falou com outro E tem coisa Que você já não tem Mais condição de fazer É Tem coisa Que a gente Está ali Acabou Acabou Não tenho mais O que fazer Meu papel Encerrou aqui Mas é aí Que começa O movimento De Deus Sabe A gente fica Muito agoniado Quando a gente percebe Que não temos Mais o controle Que não podemos Mais fazer nada Aí nós nos desesperamos Aí nós ficamos Intranquilos Epa Sabe o que ele está Falando para você Filho Filha O meu trabalho Agora Eu vou fazer E ele é grande Ele é forte Ele é firme Ele é poderoso Ele tem um trabalho E ele faz O seu trabalho Filipenses no capítulo Primeiro versículo 6 Paulo disse Eu estou convencido De que aquele que começou A boa obra Ele não para No meio do caminho Ele termina Em Isaías 66 O versículo 10 Diz Acaso eu faço Uma mulher Deus falando Ficar grávida Não permito Que ela tenha O seu filho Ou seja Eu não paro No meio do caminho Deixa Deus ser Deus Ele faz O que você não pode Fazer Então Aprenda isso Na hora da dificuldade Chegou o meu limite É Tenho que parar aqui Mas tudo bem Jesus continua Jesus faz O que eu não posso fazer Você crê nisso Você acredita nisso Você se apega a isso Você deixa isso se tornar O sossego do teu coração Deixa essa palavra Se tornar o teu descanso Permita essa palavra Se tornar o teu descanso Eu não posso fazer Mas tudo bem O meu Salvador O meu Senhor Continua a boa obra Não se preocupe Olha a palavra de Jesus Em Isaías No versículo 40 Aliás O capítulo 40 Os versículos 29 E 31 Jesus ele faz O que não temos condições De fazer no momento difícil Porque ele fortalece Você que está cansado Ele te dá vigor E você que está sem força Sabe aquele vigor Aquele ânimo Que nem uma xícara de café Bem pretinho Bem quentinho Pode te dar Mas só ele Pois é Ele te dá esse vigor Mas aqueles que esperam nele Que sabem que ele é Deus E vão deixar ele ser Deus O papel que ele pode fazer E a gente não pode Ele vai fazer Então você vai viver Forças renovadas E vai estar voando alto Como as águias Correndo E não ficando cansado Andando E não se cansando É muito lindo Esse nosso salvador Esse texto falando sobre águias Me veio agora aqui O seguinte Sabe de uma coisa Sobre as águias As águias Elas Quando elas precisam Manter O voo Elas tem que Passar uma corrente De ar Que É uma condução de vento Que impede Que elas sigam O caminho que elas precisam Então elas tem que voar 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 E romper Com aquela corrente de vento Que está fazendo O caminho contrário Para que elas subam Acima dessa corrente E tenham a tranquilidade De voar Na direção Que elas precisam Você Está passando Por uma corrente de vento Que é contrária Aquilo que você pretende Mas você vai superar Porque o teu salvador Vai te guiar Para além Dessa corrente de vento Contrária Dessa dificuldade contrária Desse movimento Difícil e complicado Na tua vida E você vai voar Acima Das correntes contrárias Porque o Senhor É que vai fazer Com que você tenha Forças Nas suas asas Assim fazendo uma analogia Com você E uma águia Agora Sobre o ensinamento De Jesus A respeito Do dia mau Jesus nos ensina Também a exercitar Atitudes 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 apropriadas No momento da dificuldade Qual é uma atitude Apropriada Márcia Para a hora da dificuldade A gratidão A gratidão É uma atitude Que te dá Uma Renovação Sobrenatural Você está Numa dificuldade Começa a agradecer A Deus Não é agradecer Pela dificuldade Ah Deus Eu te agradeço Por causa desse sofrimento Eu te agradeço Porque essa pessoa É tão cruel comigo Eu te agradeço Porque se dizem Não, não é agradecer Pela dificuldade É agradecer Apesar da dificuldade Senhor Eu sei Que nessa hora As portas Estão fechadas Mas eu te agradeço Porque eu sei Que o Senhor Está agindo A meu favor E não vai deixar Com que a porta Fique fechada Por muito tempo Senhor Eu sei Que eu fui abandonada Por esse marido Mas eu sei Que tu vais me capacitar E encher O meu coração De ânimo E eu vou estar segura Porque eu tenho A ti Senhor Eu te agradeço Porque tu estás comigo Todo mundo me abandonou Senhor Mas tu estás comigo Eu te agradeço Por isso Agradece Não pela luta Agradece Apesar da luta Você estar Muito bem acompanhado Muito bem guardada Por Jesus Pare de murmurar Na hora da dificuldade Paulo Quando escreve Aos corintios Ele fala sobre isso Que a murmuração Ela é como Um imã Ao destruidor Ela chama O destruidor Elimine a murmuração Dos seus lábios E enche os seus lábios De gratidão Pare de reclamar Está difícil Pare de reclamar Não seja destruído Pelos seus próprios lábios Pare de reclamar Pare de ser chata Pare de ficar Sendo rabugenta Pare de ficar Sendo pessimista Na hora da dificuldade É hora de gratidão É hora de gratidão Eu estou falando isso Porque é o mesmo pão Que me alimenta Porque as vezes A gente é rabugenta Chata na hora Da dificuldade E isso não ajuda Em nada Isso só piora Isso só atrai O destruidor É como se A gente abrisse Uma porta E dissesse assim Vem mal Vem Vem Pode vir A murmuração É exatamente assim Agora feche Os seus lábios Para a murmuração E comece a dizer Eu te agradeço Deus Eu te agradeço Porque tu está comigo Eu te agradeço Porque tu vais fazer O que eu não posso Eu te agradeço Porque tu é bom Mas nessa hora Da dificuldade Onde é que eu estou Vendo bondade Eu não preciso ver Eu tenho que crer Ah, mas eu não estou Sentindo ânimo Eu não preciso sentir Eu tenho que crer Você não precisa sentir Você tem que crer Você não precisa ver Você tem que crer Porque Deus é aquele Que está numa esfera Onde você não pode ver E essa é a esfera Que comanda tudo Que é a esfera espiritual Ele está agindo A teu favor Isso vai fazer você crescer E vai abençoar a sua vida O texto está aí no vídeo O salmista Ele nos orientando A agradecer Ele diz Eu estou sofrendo Desesperado Oh Deus Levanta-te Aliás Levanta-me E salva-me Ou seja Deus faz Faz aquilo que eu não posso fazer Aí o salmista retoma E diz Louvarei a Deus Com uma canção Anunciarei com gratidão A tua grandeza Vamos parar de murmurar Isso Será mais agradável A Deus O Senhor Do que oferecer Um sacrifício De touro Fazer Uma penitência Fazer isso Aquilo Eu vou é parar De querer agir Com os meus próprios esforços E vou agradecer Quando os que são perseguidos Eles virem isso Ficarão também contentes E os que adoram a Deus Ficarão animados Pois o Senhor ouve Os necessitados E não despreza o seu povo Que está na prisão Salmo 69 Versículos 29 e 33 Jesus nos ensina Que não estamos sozinhos No dia mal Você não está sozinho Não Você não está sozinho No dia mal Satanás Ele gosta de bater panela Eu digo isso pra você Você está assim No dia mal Querendo olhar pra Jesus E Satanás Fica batendo panela aqui Você está sozinho Ninguém olha pra você Ninguém quer saber de você Ele fica aqui Batendo aquela panelinha Chata Aí o que você faz Despreza Despreza Satanás Com os seus argumentos vazios Mentirosos Despreza Quando ele vier dizer Você está sozinho É mentira Jesus já disse Que ele é o pai da mentira Então só fala mentira Fala bobagem Olha só Eu creio Porque creio Que eu não estou sozinho Vivo está o Senhor em mim Olha o que diz O Salmo 112 Os versículos 6 e 8 Você que é nascido de Deus Você que é nova criação Você que é justo Você que é santo Jamais será abalado Abalado aqui É destruído Esfacelado Virou pó Não Você não vai fazer isso Porque Você será lembrado Você sempre Vai ser lembrado Não vai temer As más notícias O seu coração Ele está firme Confiando no Senhor O seu coração Está seguro E nada temerá E no final Você verá a derrota Dos seus adversários Esses adversários aí Gente Olha Para a nova aliança Não são pessoas não Porque a tua luta Não é contra carne Nem sangue Esses adversários São É a pobreza espiritual É o ódio É o rancor É a amargura É o dia difícil Jesus Ele nos inspira Que no dia mau É hora da gente se fortalecer E se capacitar Para uma vida vitoriosa Esse dia Não vai ser um dia Em que você vai ser reduzido Esse dia vai ser um dia Em que você vai ser acrescentado Vai ser fortalecido Vai estar mais firme Nele Olha o texto Do Salmo 94 Os versículos 12 e 14 Ó Senhor Deus Felizes são aqueles Que tu ensinas Aqueles que São capacitados Para aprender Aqueles A quem Tu ensinas A tua lei A lei do amor Tu farás com que Fiquem tranquilos No dia da aflição Pois o Senhor Não abandonará Abandonará O seu povo Ele não deixará desamparados Aqueles que são dele Guarda esse Salmo 94 Os versículos 12 e 14 Mas o juízo Ainda no versículo 15 Do Salmo 94 Numa outra versão A versão atualizada A revista atualizada Diz que o juízo Se converterá em justiça Aquilo que era ruim Aquilo que era mal Vai se converter Em algo bom Para você E esta justiça Será seguida Por todos os De coração Retos Agora para a gente Terminar esse cuidado Que Jesus faz Desse movimento De crescimento A gente vai ler O Salmo 84 Gasta um tempinho No Salmo 84 Com os óculos Da nova aliança Tá bom gente? A versão que eu uso É a linguagem de hoje Felizes são os que moram Na tua casa Sempre cantando louvores Felizes a ti Se fortalecendo Se enchendo de ti Felizes são os que de ti Recebem forças E que desejam andar Pelas estradas Que levam ao monte Sião Monte da graça Quando eles passam Pelo vale de lágrimas O vale de Baca O vale do sofrimento Esse vale fica cheio De fontes de água Não fica seco Esturricado Mas vira um manancial E as primeiras chuvas Cobrem de benção Enquanto vão indo A força deles Não vai diminuindo não Ela vai aumentando Porque eles estão firmados No Senhor Eles verão o Deus O Deus Em Sião Esse momento difícil Vai passar E você vai estar De cabeça erguida Você ora comigo O texto Da nossa oração É de Isaías 40 O versículo 31 Senhor nós esperamos em ti A minha amiga se renova O meu amigo se renova Agora nas tuas forças E não na sua capacidade Senhor a gente não precisa Fazer voto Penitência Não precisa fazer Andar aí Atrás de monte Disso Daquilo Pensando que isso É que vai renovar Nossas forças Não Nós colocamos em ti Todo o mérito De renovação Das nossas forças Nós vamos voar Para cima dos problemas Vamos estar Senhor Revigorados Não vamos ficar exaustos Porque o Senhor Vai nos ajudar A andar Sem se cansar E nós te agradecemos Jesus Porque essa palavra Está no coração Semeada E o nosso coração É terra fértil O dia do sofrimento O dia da dificuldade Vai ser um dia De ânimo De restauração E de força Tudo por tua causa Jesus Para que o mérito E a honra Seja só tua Graças te damos No nome de Jesus Nós te adoramos Senhor Faz o alvo Na nossa adoração Senhor As coroas que ganhei Entrego a ti Se louvores recebi Eu devo tudo a ti Pois não há nada Que se possa comparar Pois tu somente és digno Tu somente és digno Estás perto quando alguém Por te chamar Sempre mostras o amor Que nunca vai mudar Tuas mãos estão abertas Para curar Te rendo toda a honra Te rendo toda a glória Tu és digno, Senhor De toda a honra E de receber o meu louvor E diante de ti O que tenho para dar Eu te adorarei Estás perto quando alguém Por te chamar Sempre mostras um amor Que nunca vai mudar Que nunca vai mudar Suas mãos estão abertas Para curar Te rendo toda a glória Te rendo toda a glória Tu és digno, Senhor Tu és digno, Senhor De toda a honra E de receber o meu louvor E diante de ti O que tenho para dar Eu te adorarei Tu és digno, Senhor Tu és digno, Senhor De toda a honra E de receber o meu louvor E diante de ti O que tenho para dar Eu te adorarei Honrarei Honrarei Glórias darei Pois santo és Eu te adorarei Honrarei Glórias darei Pois santo és O livro Graça fala sobre a irresistível e surpreendente graça de Deus aos seus filhos Segundo Max Lucado, a graça é a melhor ideia de Deus A graça alcança todos e transforma completamente vidas A graça mostra qual é o desejo do Senhor para as nossas vidas Conheça através desta obra a surpreendente, irresistível e imensa graça que Deus dá aos cristãos Boa leitura! Deus é o meu refúgio, a minha segurança E em meio às tribulações, nele eu me fortaleço Fonte de alegria, a minha esperança E eu espero e aguardo Creio que não falhará Creio que não tardará Pois é fiel a si Fiel a si Creio nos planos de Deus pra mim Cada detalhe Ele cumprirá Eu viverei sim Tudo que Deus preparou pra mim Deus é o meu refúgio, a minha segurança E em meio às tribulações, nele eu me fortaleço Fonte de alegria Fonte de alegria A minha esperança Nele eu confio E eu espero e aguardo Creio que não falhará Creio que não tardará Pois é fiel a si Fiel a si Fiel a si Creio nos planos de Deus pra mim Cada detalhe Ele cumprirá Eu viverei sim Viverei sim Tudo que Deus preparou pra mim Pra mim Pra mim E nada deterá o Seu agir Os Seus planos não se frustrarão Não, não Eu posso crer Posso crer Posso crer Creio que não falhará Creio que não tardará Pois é fiel a si Pois é fiel a si Fiel a si Que Deus pra mim Cada detalhe Ele cumprirá E eu viverei E eu viverei 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 Eu sei Que eu viverei Tudo que Deus Preparou Pra mim Ele viu O Seu Filho O Seu Filho pendurado Ali Ele ouviu Quando Jesus clamou Assim Ah, Papai Por que me deixaste Mas era assim Que tinha que ser Escrito Estava E foi na cruz Que pregado Foi o meu Jesus Onde estavam todos Que curados foram Não estavam ali Mas rogou ao Pai Perdoa-lhes Não sabem o que fazer Sua face Embarcada pela dor Mas o coração Cheio de amor O fez suportar A cruz Ele foi até o fim Foi ferido Por nossas culpas Sangue puro Derramou Ali Mas a morte Não o pôde segurar O Senhor Que ressuscitou Hoje Vive Em mim Sua face Marcada Pela dor Mas o coração Cheio De amor O fez suportar A cruz Ele foi Até o fim Foi ferido Por nossas culpas Sangue puro Derramou Ali Ali Mas a morte Não o pôde segurar Ressuscitou Hoje Vive Em mim Como torneio Como torneio Pudo Não abriu A sua boca Sacrifício Vivo Por mim E por você Ele levou Sobre si Minhas culpas Minhas culpas Levou Mas a morte Não o deteu Vive pra sempre O Filho De Deus De Deus Sua face Marcada Pela dor Mas o coração Cheio De amor O fez suportar A cruz Ele foi Até o fim Foi ferido Por nossas culpas Sangue puro Derramou Ali Mas a morte Não o pôde segurar Ressuscitou Hoje Vivo Em mim Vivo Hoje Vivo 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 Em mim Sinto em mim Hoje Vivo Em mim Lhe Em mim developments Vivo Em mim Vivo Em mim Vivo Em mim univers Vivo Em